Hoje vamos falar sobre o novo banner, o banner do Miro Divino e vou dar pra vocês alguns motivos pra você aumentar a speed do Miro Divino Além de falar sobre o novo banner também e vamos falar um pouquinho sobre o evento que ele deu aquele retorno básico Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do NextSank, CLW Então bora conferir essas novidades Vamos falar aqui primeiramente do evento, provavelmente deve ter, pra quem participa de alguns grupos Principalmente o WhatsApp já tem vários jogadores compartilhando Eu não vou fazer tudo de novo porque demorou pra caramba eu fazer as coisas aqui, que eu tenho que fazer as diárias ainda Mas tem um vídeo aqui sexta-feira, eu vou deixar indicado nos cards também por via das dúvidas Se vocês quiserem verificar as recompensas em maiores detalhes Em resumo, você vai fazer essas missões diárias aqui que você vai ter uma chance de pegar Tentativas diárias de recompensas, que são boas recompensas inclusive Tem até 100 gemas aqui pra conseguir de recompensa, tá certo? E agora, ó, eu já compartilhei o jogo, compartilhei aqui no Face do canal Vou tá aqui, ó, Face do canal Vou mostrar depois aqui pra vocês Deixa eu já mostrar aqui de uma vez, ó Face do canal no YouTube, quem quiser me acompanhar, ó, já compartilha aqui Quem quiser tentar aqui o meu link também Fica à vontade porque eu ainda não participei aqui, tá? Convidar 10 amigos, não é convidar um amigo, tem que convidar uma amiga aqui no total Tem que convidar 10 amigos durante a semana Isso aqui você pode fazer todos os dias Aqui você pode fazer uma vez, tá? Aquela missão semanal Lembrando que o evento ele deve durar durante uma semana Vamos ver aqui se o evento vai durar uma semana ainda Durante um total de 7 dias, tá? O evento começa dia 23 e vai até dia 30 Então ele vai durar durante 7 dias também Essas recompensas são bem interessantes Você tem que colecionar todas as cartas, tá? Então aqui, ó, tem 4, 1, 5, 3, 1 Vamos ver se eu já consigo rodar pelo menos uma tentativa aqui, ó Só clicar aqui, ó, desenha agora Na verdade, tava escrito sorteio anteriormente Desculpa, não sei o que lá Eu não vou dar uma olhada nisso aqui agora Mas o evento tá aí, qualquer coisa, olha no vídeo de sexta-feira passada Que eu vou deixar indicado o Noscax Agora vamos falar do Banner O Banner, ele... O Banner é muito bom, né? Afinal de contas, ele é um dos melhores personagens do jogo Para ataque, inclusive, saiu ontem o Top 10 Atacantes no canal Se você ainda não conferiu o Top 10 Atacantes As vantagens que o Milo tem, as desvantagens que ele tem O que outros atacantes tem aí, né? Que seriam mais interessantes do que o Milo Vou deixar indicado o Noscax também Para vocês, caso não upou o Milo Tem aí uma comparação com outros personagens atacantes Agora eu vou falar para vocês o porquê que eu aumentei o Speed do meu Milo Meu Milo tá com 207 de Speed Totalizando aí quase 300 de Speed, né? 209 de Speed Lembrando que aqui tem bônus na conta também Eu não coloquei Cristal de Fogo Eu foquei no sub-atributo Olha lá, dupla velocidade, mono velocidade Dupla, mono, dupla, mono e mono É porque é o que eu tinha, né? Então não temos dupla velocidade para colocar em todos esses personagens aqui Que eu tenho upado, beleza? Mas foi o suficiente para eu fazer alguns combinhos com ele Que eu gostaria de compartilhar com vocês aí Que as vantagens você tem para aumentar a velocidade do seu Milo Primeiro Temos aí o meu combinho de Ikidivino Então aqui o Ikidivino ele tá com mínimo de Speed Eu não tenho Speed nenhuma do meu Ikidivino Quando o meu Ikidivino ele voar Meu Milo já vai em sequência Começa a dar os ataques Vários ataques Já que o meu Milo também é de Rock E o meu Ikidivino ele já fica com a vida full Isso mesmo, né? Porque essa conta aqui já deixa o meu Milo dar uns 3 a 5 ataques O Ikidivino já cura full Cara, é muito bom Seria mais interessante Deixar o meu Milo Divino sincronizado, né? Porque pode alguém entrar aí na fila Mas são poucas as vezes que acontece isso Então vocês podem reparar meus vídeos de PVP Que eu tenho aí do Ikidivino com Milo Divino Lembrando que os meus vídeos mais antigos aí do Milo Divino Que isso aqui é recente Essa build eu mudei aí Tem umas duas semanas mais ou menos Duas, três semanas Meus vídeos mais antigos Meu Milo tinha bem menos Speed Ele não tinha Speed nenhuma praticamente Então tinha muitos personagens do oponente Que entrava no meio da fila Entrava o Malone Aí eu tinha que as vezes esconder o meu Ikidivino Pra aumentar a defesa dele Porque as vezes a Juni não conseguia tancar, beleza? Então, ótimo Melhorou bastante o meu desempenho do Ikidivino Depois que eu aumentei a Speed do meu Milo Divino Outro combo que eu utilizo bastante Que foi inclusive o PVP de ontem, tá? O vídeo anterior a esse Eu mostro dessa compra, se eu não me engano O vídeo Mas se não for Usa essa sinergia do Milo Divino com Alone Porque eu coloco meu Milo Divino na frente do Alone Lembrando, meu Milo Divino tá de roca Mas se você montar uma build que não gasta energia Por exemplo Ah, esse Hypnos aqui não deveria estar aqui Então o seu Milo Divino vai atacar Sobrar seis de energia na rodada do Milo Na ação do Milo Dá pra você usar o combo de Atacar cinco vezes com o Milo Fazer o Alone ficar possuído E o Alone já dá o seu ataque Já a custo um de energia Você troca de vida E dá o seu ataque a um de energia E já coloca a simbiose Caso você não sobra energia para o Alone Né? Você vai pelo menos trocar de vida com o Alone E dá um ataque base Que aí você vai colocar a simbiose Nem dois adversários Então, cara Muito, muito bom mesmo O Milo Divino jogando na frente do Alone E olha só as velocidades Tem quatro de speed De diferença Então fica muito difícil tirar o sincronismo, né? O Milo, ele fica invisível Embora que com a Juni Não fica tão invisível assim Mas tem um Yoga Divino Vai jogar na frente da minha Juni Então ela vai controlar aí o meu Milo Divino Beleza? O meu Milo Divino vai atacar aí E vai fazer o Alone ficar possuído É muito, muito bom Alone possuído na rodada 1 Então já são dois motivos bem interessantes E que Divino Que é um personagem bem barato Se investir e o Alone Que é um dos melhores atacantes do jogo Que no vídeo de ontem, inclusive Dão mais detalhes Porque que ele é um dos melhores atacantes do jogo E é isso E pra fechar O último motivo pra você ter o Milo mais rápido É o Milo ser mais rápido do oponente Sim Normalmente o Milo mais rápido Às vezes tem muito mais vantagem Porque o Milo que começa a atacar primeiro em área Pode eliminar o Milo do adversário Então esse aí fica como a última vantagem Que eu vejo do Milo Divino Diferencial dele ser mais rápido Que é ele atacar primeiro que o adversário Por isso que tem muitos jogadores Que não estão utilizando mais Milo de Quimera Porque ele sempre vai atacar depois do Milo Do adversário O Milo de Quimera é bom Desde que o oponente não tenha Milo Divino Beleza? Então fica aí uma dica Do Milo Divino Ele é muito bom Lógico que o Milo Divino Atacando no primeiro Do que outros atacantes do adversário É bom Porque sempre que o seu atacante Ataca o primeiro Com o atacante do adversário É bom Mas isso já é mais para todos os atacantes Mas o seu Milo Atacar na frente do Milo do adversário É muito bom Seu Milo atacar na frente do seu Alone É muito bom Seu Milo atacar bem próximo Do seu Wicked Divino Depois dele É muito bom Então fica aí Essa dica aí do Milo Divino Você sincronizar a speed dele Com seus dois personagens Wicked Divino e Alone E também Com o nosso amigão Como é que fala? Milo Divino do adversário Beleza? Eu vi alguns jogadores usando Também o combi do Aldeba Divino Dele jogando depois Do Aldeba Divino Também fica bem interessante Porque ele já vai atacando Aquele alvo Que o Aldeba Tirou a alma Mas eu ainda não peguei O Aldeba Divino Que provavelmente Vai sair talvez Um vídeo amanhã Beleza? Depende dele Não falo das novidades Lanço meu vídeo De vocações amanhã Beleza? Então é isso Cavaleiros Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham curtido A barba do vídeo Para mais vídeos Vocês estão ligados Vai ter esses indicados Nos cards Como os vídeos Do PVP Do Milo Divino Vou colocar aí Essas duas formações Do Milo Divino Mais Alône Milo Divino Mais Equidivino Nos cards Além do Top 10 Controles Se você tiver mais alguma dica Se você tiver mais alguma dica Sobre o seu Milo Divino Deixe aí nos comentários E não esqueça de me seguir E fui 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 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto